A Gumi Horta é agente cultural e está conosco aqui no estúdio. Tudo bem, Tiago? Tudo jóia, bom dia. Você nem tinha nascido em 67, não, né? Acho que nem tinha nem 10, meu pai devia ser jovem nessa época. Meu pai tem quantos anos? Meu pai tem 45 hoje. Ah, ele... 45, eu tenho 52, ele tem 7 menos. Em 67 eu tinha 8, ele tinha nascido, né? Ele nem tinha nascido ainda. Pois é, faz algum tempinho, mas nós estamos velhos. É o mais velho que o seu pai. Mas daí esse interesse, de onde surgiu esse interesse? Uma noite em 67 retrata os festivais da Record, especialmente aquele, quando a praça, acho que ganhou, foi a mesma praça, não, do Rony Bon. Foi Domingo do Parque, talvez do Gilberto Gil. Esse festival de 67 ele marcou, tinha aquela cultura dos festivais, né? Esse foi o terceiro, se eu não me engano. E é consenso entre os que eu tive a música, os próprios músicos, ele marcou muito a música brasileira. Nessa época, teve, nessa exibição, 12 colocados, tinha ele exigir, né? Cartão Veloso, Chico Buarque, Jair Rodrigues cantando Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar, venho lá do sertão, venho lá do sertão, disparado também, né? Pois é, essa música do Gilberto Gil ficou em segundo lugar na época, Domingo no Parque. Exatamente. E era uma música, assim, que estavam sendo escritas na época, que hoje são clássicos, né? Nossa. Então, você imagina como que coincidiu ter uma geração tão fértil nessa época, todos juntos, né? E o filme, ele tenta retratar isso. Na verdade, não é um filme que conta a história, na verdade, ele procura proporcionar uma experiência do que foi esse festival de 67. Então, o diretor Ricardo Cali, que vai sair com a gente aqui no dia 10, ele conseguiu as imagens originais lá da Record, que eles estavam na época, coincidiu de estar recuperando esses arquivos, descobriu depois que tinha um tesouro na mão. E muita coisa pegou fogo, inclusive, quando a Record ficava na Avenida Miruna, e pegou fogo do prédio e pegou... Pois é, não, e tinham fitas que eles gravaram em cima, então eles estavam recuperando isso e deram pro Cali fazer o filme com ótimo. Cali, o que é o Cali? O Ricardo Cali, ele é mais conhecido como crítico de cinema. Ele escreve na Folha de São Paulo, editora em Revista Trinta. Era o Bom Dia, sai de vez com a matéria com ele ainda. Exatamente. E agora ele resolveu fazer filme. Então, você sabe que a história de crítico é um artista frustrado, né? É igual locutor esportivo com jogador de futebol. Dizem que todo locutor esportivo queria ser jogador de futebol mas não conseguiu. Ou virou juiz de futebol ou vai falar em rádio ou em televisão. Não é o meu caso. Eu jogava muita bola e só não fui profissional porque eu não quis. Tá, mas é mentira, não. É, pois aí, agora o Ricardo Cali superou, né? Agora o cara é os dois. Ele é tanto o cineasta como o crítico, né? Então, o cara superou isso aí. Quanto tempo tem o filme? Esse filme, ele é um documentário, né? Até, ele é diferente dos outros que a gente exibiu no primeiro semestre. A gente fez três filmes no primeiro semestre. A gente teve um público de mais de duas mil pessoas. Deu muito certo. Olha que legal, hein? O problema é pra você ver. Você vê que um dia é empresário que fala uma cidade que tem um stroke e tem um apelo por ser nacional, cultura e tal, né? E é um documentário que tem aproximadamente 90 minutos, mais de uma hora e meia. E é legal que, cara, tem histórias assim fantásticas. Eu fico imaginando estrangeiros vendo isso aí, né? Pô, os caras já tem inveja da MPB, né? É na época dos Beatles, inclusive, né? Pois é, até nessa época tinha uma passeata contra a guitarra elétrica. Eu não sei se você lembra disso. Eu lembro. Quer dizer, eu era pequenininho, mas depois lendo, também não viu o Brasil ser descoberto. Mas a gente sabe como é que foi descoberto. Aliás, nessa época, o governo militar tinha recém assumido, assumiu em 64, né? Tridão de março, houve a Revolução, 2 de abril, eles assumiram. Mas eles fomentavam, incentivavam os brasileiros a ouvir música americana. Porque as músicas nacionais, essas dos festivais, elas, naturalmente, eram contra a nova forma de governo ditatorial que existia no Brasil. E eles incentivavam, queriam, pelo menos, passar uma mensagem através da música. Aí, Geraldo Vandré foi preso. Todo mundo sabe da história do Geraldo Vandré, que é o Estado mais xarope do que coitado. Mas o jornalista Vladimir Jogue apareceu morto lá, enforcado no Doi Quimó. Então, nessa época aqui, a guitarra elétrica, ela era assim, o governo militar queria que música americana. E música americana tinha tudo a ver com guitarra elétrica. Enquanto os nossos músicos coitados, um foi pra Itália, outro foi pra França, outro foi pro Chile, foi todo mundo deportado. Pois é, você imagina, na época da ditadura, as pessoas fazendo passeata contra a guitarra elétrica. Você vê que tinha um simbolismo por trás, né? E justamente nesse festival, o Caetano, que não, ele não era, ele era contra isso. Tudo bem, música americana, ele também, lógico, ouvia beatles, mas a influência dele era o pessoal da vanguarda, da Bahia. Exatamente. Então, ele imagina, ele foi pro festival com uma guitarra elétrica. Então, quando ele subiu no palco, e o filme mostra isso, foi vaiado um monte. Aliás, a plateia desse festival era protagonista, né? Os caras comandavam o negócio. E, imagina, o cara subiu com uma guitarra elétrica em plena passeata e depois ele foi aplaudir o pé. Ele conseguiu reverter em questão de dois mundos e meio, que era a música Alegria, Alegria. Todo mundo aplaudiu o cara, né? Aliás, sobre a plateia, tem a história do Sérgio Ricardo, que foi muito... Quebrou o violão. Exato. Pô, a molecada hoje gosta daqueles roqueiros, né? Nirvana, o cara que quer da guitarra e tal, né? Pô, o Sérgio Ricardo era pioneiro nisso aí, né? Mas ele foi um ato de revolta por conta da Bahia que ele tomou na barra. Pois é, porque as pessoas duram, se você parar pra pensar, né? Mas o filme, ele mostra o antes. Pô, o cara ficou sete minutos sendo vaiado, sem parar. Ele falou, olha, não vou tocar enquanto não parar a Bahia. E o pessoal ficou vaiado. Ele falou, olha, eu vou desistir. Aí ele levantou com a banda dele, maiou que lá na mesa e jogou. Você imagina, transmissão nacional ao vivo, o cara faz isso aí, né? O domingo à tarde eram as sextas à noite, os sábados à noite, as eliminatórias, e depois havia a grande final, que geralmente era no sábado à noite. E os mutantes, capitaneados pela dona Rita Lee, também invadiram com as suas guitarras, mas aí foram assumidos, quer dizer, essa plateia, até administrou, aceitou mais mutantes, porque eram cadeludos, então lembravam lá do rock começando ainda lá fora do Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos. É que foi essa mistura que o Gil fez, né, na música dele. Ele falava isso, na verdade eu queria fazer essa mistura, não tem por que separar os estilos, eu queria ver One Stone socando com o Jorge Beijó, aquela coisa, né? De certa forma, a música que ele colocou no festival mostrou isso muito bem, né? Então, teve essa mistura de músicas que foi uma delícia, né? Estou conversando aqui com o Tiago Mota, agente cultural, falando do projeto cultural Brazuca, que apresenta nesta quarta-feira, também conhecido como Amanhã, o filme Uma Noite e Sessenta e Sete, em noventa minutos, uma hora e meia, exatamente o tempo de uma partida de futebol, e depois haverá debate entre os participantes. Mas, normalmente, o perfil do público que vai a essas exibições do projeto cultural, que faixa etária tem? O público, por estar na universidade, assim, no passado, realmente os alunos de lá vão, né? Então, a faixa etária de 25, uma turma da parada, também vai por curiosidade, né? Pois é, a última sessão a gente fez em junho, que era época de férias, eu pensei, puxa, não vai vir ninguém aqui, 10 pessoas no máximo, né? E surpreendeu, porque teve muita gente de fora, foi uma sessão que teve mais pessoas de fora, lotou também, de certa forma. Onde é que havia realizado a apresentação, isso? Então, a apresentação sempre é feita ali no Centro Universitário Padre Anchieta, no campus lá perto do residencial, tem aqui no centro e no outro. Lá na Rê, agora? Exatamente. A margem da Rê. O pessoal passa pelo trânsito lá, naquele caos todo, chega no teatro vivo ali, aí tem uma... Quantas pessoas que vai ver? É legal. Se a gente quiser lotar, cabem confortáveis 700 pessoas. Paga alguma coisa? Não, é gratuito. É isso que é o mais legal, né? E tem a lanchonete do Bob, lá do Marcio também, se precisar comer um lanche, tem um lanche. É, aí o Bob vai cobrar uma coisinha. Até vou sugerir ele patrocinar os eventos, sal, dar um desconto, né? Quem sabe atraia um público maior. Ele não tem escorpião no bolso não, o Marcio Bob. Eu diria que ele vai dar um desconto. Ele nos ouve todo dia aqui no Bom Dia de Estrada, e já vai mandar um torpeza aqui, com certeza. Agora, uma noite em 67, você disse, são imagens geradas a partir da TV Record, que era quem organizava, promovia, realizava, enfim, estes festivais, e tem depoimento também, ou não? Tem. Na verdade, é uma mistura desses mais originais com os artistas. Então, nós conseguimos entrevistar o Roberto Carlos, que é uma pessoa relativamente impenetral, né? Deixa eu falar com o cara. Chico Buarque fala, é engraçado que tem uma parte que o Chico fala, que ele não lembra mais como que toca Roda Viva, né? Puxa, é bonita a sinceridade deles, né? O Gil também fala, como é que foi. O Cadiz que a gente se sentiu, se partiu e ficou. E aí, ele pergunta para ele tocar, eu falo, puxa, mas faz tempo que eu não toque essa música, e começa a lembrar. Parece que fala para ele ligar para mim, que eu canto também. Pois é, se você falasse música e não sabe tocar, porque é absurdo, né? Mas nem o Chico lembra mais. Gênero, gênero. Exatamente. É linda essa sinceridade deles. E a diferença dessa sessão para as outras, é que a gente vai ter o convidado especial, que é o Ricardo Calil, que é o diretor, né? A gente falava no começo que a ideia do projeto é trazer diretores e tal, e como deu certo, veio um público grande, agora a gente está conseguindo trazer essas pessoas. Porque duas músicas que eu gostei foram disparada, e para não dizer que não falei das flores, coincidentemente ganharam, inclusive, né? Disparada, cantaram, que é do próprio Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré fez disparada, mas fez sucesso na voz do Jair Rodrigues, com quem eu não sei faz uns dois anos aqui na cidade. E também, para não dizer que não falei das flores, também do Geraldo Vandré, que virou um hino nacional, digamos assim, quando das diretas já, em 84, comando do Osmar Santos, juntando Lula com Fernando Henrique, com o Luiz Guimarães, com o Tancredo Neves, São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes movimentos, cantava, a população cantava, pedindo as diretas já, que não viria, porque foi ainda a eleição indireta do Tancredo Neves, mas virou o hino da revolução, pós, finalizando o regime militar, quase entrando na democracia. Mas você vê qual que é o poder da música, o papel que esses artistas tiveram, na política brasileira mesmo, apesar de 100 anos já tiveram sucesso, tinha muita coisa. E é muito interessante isso. E, de certa forma, o festival retrata isso. Qual que foi a importância? Não no aspecto somente musical, que foi fundamental, mas também para o país, que aquilo representou para o país. É sensacional. Você deve ter aí, para não dizer que não falei das flores do Geraldo Vandré, isso é um clássico, isso é um hino da 30 anos, né? Porque eu não vou falar da minha geração, porque eu era moleque em 64, tinha 5 anos de idade. Aí em 67, 70, aí de 75 para frente, é que eu comecei a entender um pouco de política, já com 14, 15 anos. Ainda é precoce, né? Ainda é precoce, é. Eu sempre gostei de ler muito. Esta é a música, este é o hino cantado pelo Geraldo Vandré. Ainda é precoce, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, nossos dados formam, nas escolas, nas ruas, todos os outros bons, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vão, vamos embora, que esperado é saber, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Vão, vamos embora, que esperado é o nosso amor, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Essa música, para não dizer que não falei das forças, que não foi do Festival de 67, que está sendo retratada aqui, nesse trabalho do Projeto Cultural Brazuca. Ela é um pouco mais nova do que isso, mas é o chamado hino dos músicos, da época revolucionários, que não queriam a ditadura. Deixa eu ir de background ali, para a gente continuar, para encerrar o nosso bate-papo aqui, com o Tiago Miota. Miota, né, de japonês? Então, tem a história, né, meu pai fala que é italiano, mas eu tenho dúvidas, preciso pesquisar sobre isso, aliás, mas eu não acho que é japonês. Vamos lá, eu meio puxado, se eu tenho também. Minha cara, eu não vou muito, né. Ainda bem que na rádio não aparece ela, né, mas ele já entregou, né. Vamos lá, eu meio puxado, Miota é italiano, pode ser, está ali em japonês, é uma mistura dos dois. Bom, não paga nada, dia, amanhã, quarta-feira, no Amfiteatro do Oni Anchieta, lá na Marginal da Via Inhanguera, capacidade para 700 pessoas, só não vai ter um piano. Pois é. E a gente vai fazer uma outra sessão no dia 18 também, aí dessa vez vai ter música ao vivo, o convidado vai ser o Lúton Valente, ele estava nos bastidores lá, ele é conhecido como Gogô, não sei se ouviu falar dele. Só de sinônimo, Gogô sim, de nome. Isso, ele tocou tudo com esse pessoal, tá, então, pô, o cara viveu com eles lá, né. Também é um convidado especial, então vai ter agora, amanhã, no dia 10, com o Ricardo Calil, no dia 18, na próxima quinta-feira. Obrigado por conversar com os ouvintes da Rádio Cidade, Tiago. Bom dia a todos. Tiago Miota, agente cultural, Miota, agente cultural, conversando sobre o projeto cultural Brazuca.